Na aventura de hoje, o bebê Hulk vai tá doido pra conhecer uma namorada e se apaixonar por ela. Então, pra isso, ele vai pedir a ajuda de seu grande amigo, o bebê Homem-Aranha. Sendo assim, o bebê Homem-Aranha vai tentar desenrolar sua própria irmã pra namorar o bebê Hulk. O que ele não esperava é que ela era um protótipo de robô e não era de verdade. Fica no vídeo até o final pra acompanhar essa história, aonde a Shihulk vai espionar o seu filho com sua namorada. Bora ver! Ai, ai, que vida bonita! Eu tô querendo arrumar uma namoradinha pra mim porque eu tô cansada dessa vida de bebê solteiro. Eu chego no reclame da Clash e não tem ninguém pra sentar ao meu lado e comer um lanche. O meu traquinas. Eu queria uma namoradinha pra eu poder dividir o meu hambúrguer, pra eu poder andar de mandada. E pra dar uns abraços, ficar feliz e dar um certo carinho. Já que meu papai e minha mamãe só ficam esmagando os outros e derrotando vilões. Eu preciso de uma bela de uma companhia por muita urgência. Já sei... Toma, toma, toma! Eu sou o bebezinho clalador! Oi, bebê aranha! Eu preciso da sua ajuda, bebê aranha! Parece que nem doeu que eu te bati! Ah, eu tô igual o Felpudo, fazendo as emoções, pulando do prédio nem gritando. Toma! Olha só, você quer o quê? Eu preciso da sua ajuda porque eu queria conhecer uma menina muito divertida pra eu namorar. E você acha que eu tenho cara que tem o contato de todas as garotas? Não, mas você tem a sua irmã! Ah, não, 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 minha irmã, não, 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 eu não quero você como cunhado! Mas você não acha melhor eu ser seu cunhado do que um marmanjo chato? Hã? Toma! Só porque você falou isso eu fiquei pistola! Ah, bebê, não fique pistola comigo, cara. Tá tudo bem. Tá, eu posso te ajudar, mas sem uma condição. Qual condição? Essa moto é sua? Na verdade é, é a minha motioca. Então, eu quero que você me ajude a fugir com a tua motioca! Não, 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 não! Meu Deus, foda com a minha moto, vagabundo, no salento! Tchau! Sai da minha moto! Tá bom, eu ajudo se você me der a sua motioca. Ai, a minha moto é a única coisa que eu tenho. Ah, então tá bom, eu quero sua moto e não quero saber. Ah, pera! Sai daí, sai daí! Eu te ajudo, eu te ajudo! Eu te ajudo, eu te ajudo! Tá bom, tá bom, tá bom! Então agora eu vou passar daqui pra falar com a minha irmã! Tá, vai lá falar com a minha irmã e desenrola a minha irmã! Yes, finalmente eu vou ter uma namorada! É, galera, parece que esse bebê tá um pouco mais avançado. Ele já tá querendo uma namoradinha pra ele. Enfim, vamos ver aí se isso vai rolar e se o bebê Homem-Aranha vai conseguir desenrolar a própria irmã pro bebê Hulk. Ai, meu Deus! Maninha, cheguei! Ai, bebê, o que você tá fazendo? Maninha, acabei de descolar essa moto com um parceirão que eu tenho. Você nem tem amigos, que tipo de parceiro te deu uma moto? Ah, mas, maninha, maninha, sua voz está muito, é, raveludada! Eu consigo com... Olha só, bebê, eu tô cansado de você falando pro papai que eu não vou à aula, que eu fico saindo com meus amigos pra fazer compras no shopping. Ah, cara, eu sou uma bebê, eu tenho que aproveitar a vida, sabe? Ai, eu sim, maninha! Você tá parecendo uma voz da SMR! Ai, tá, mas fala lá o que você quer, desembucha, desgraçado! Que é preciso! Olha só, a papai está esperando tão horrível! Por favor, volta pra mamãe! Pra eu nunca mais contar as suas besteiras pro papai e pra mamãe, você vai ter que ficar com meu amigo, bebê Hulk! Ai, essa chantagem emocional? Você tá achando que eu sou o quê? Lógico que não, mas deixa eu ver foto no Insta dele pra ver se ele é gatinho. Aqui, ó, olha no meu celular, aqui, ó! Ai, você tá indo pra onde, abubado? Ai, maninha, desculpa, 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 eu tô vendo! Ah, tá que ele é bonito, gostei dele! Viu? Então, você pode... Ele faz o meu tipo, ele é mais maçudo! Isso, pai, ele vai ficar bem grandão quando ele crescer, tipo cachorro, sabe? Ah, tá, tá, olha só! Então, pode mandar ele vir aqui pra gente, sei lá, se conhecer e tal, me escolhe alguma coisa! Tá bom, mas você tem que cuidar! Quando ele ficar grande, ele vai te amassar com uma pisada! Não vai nada! Se ele for realmente meu namorado, ele vai cuidar e me proteger! Ai, ai! Pelo GPS que eu coloquei aqui dentro da fralda do meu filho, eu tô vendo que ele não toma jeito! Ai, ele fica andando pra lá e pra cá e olha que essa pela tem escuta, hein? Eu tô vendo que ele quer arrumar uma namoradinha! Ai, esse garoto não presta, tá parecendo o pai dele! Se bem que esse é o nosso objetivo, né? Nascer, viver, namorar e casar! Nascer, viver, namorar e casar! Ai, mas eu vou espionar o que esse pestinha está fazendo! Ei! Ô garoto! Oi! Essa é a minha atitude! Eu desenrolei ela pra você e graças a Deus, na sorte do Senhor, ela quer que eu te conversar com você! É só você chegar! Mas como é que eu vou falar com ela? Eu tenho vergonha! Fala na linguagem de aranhas, Senhor! Vocês entendem essa linguagem aracnídea? Aham! É como se a gente tivesse um sensor numa parte do nosso corpo que entende o que as aranhas falam! Ai, é tipo o sentido aranha dos aranhas! Tá, eu vou falar agora! Eu odeio gente que fica passando enquanto eu tô conversando! Toma! Que isso? Que violência! Tá, eu vou não falar com ela então pra talvez eu não ser minha namorada! Olha lá, louco de vômito! Para que a minha mãe não me espione! Ai, ai, opa, cara, beleza! Ai, aqui cheguei! Ah, ah, ah! Oi, moça! Tudo bem, menina? Você é muito bonita, bebê! Ai, obrigada, bebê! Também é muito bonito! Yes! Aqui, acho que o bebê Almeida já falou pra você! O que é que você acha da gente ser namoradinhos na creche? Ai, eu achei que eu tô tão bem! Eu te achei muito bonito e você parece ser legal, trabalhador! Então, um partido pra mim! Yes! Eu consegui! Então vem cá, então! Yes! Eu estou apaixonado! Ai, ninguém vai me ver aqui, não! Ai, parece que eu tenho alguma coisa ali! Hum, eu amo namorar! Mas parece que é minha mãe! Mãe, o que você tá fazendo aqui? Ai, eu tô te espionando, bebê! Você tá me espionando, mãe! Não, eu tô olhando essa moto, bebê! Claro que eu não tô te espionando! Eu tava querendo comprar ela! Você tá me espionando com a minha nova namoradinha, mamãe! E aí, se você tá beijando, garoto, eu não tenho nada de dentro dessa moto! Ah, toma, dona motinha! Acabei com ela! Não, 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 não! Volta aqui! Cadê você, peste? Eu não fiz nada, mamãe! Eu não fiz nada, mamãe! Não! Ah, mas... Acabei com essa motinha! E eu não quero saber do seuzinho namorar! Olha, ela era um protótipo de ver, não! Ela ia acabar com você, garoto! Eu era um robô! Eu não acredito nisso! Quase que eu fui trollando! Eu sabia que eu não ia conseguir uma namorada! Obrigada, mamãe! Ah, meu Deus! Olha pra trás! Socorro! Matei ele! Vambora, mamãe! Vamos fazer! Vamos fazer, papai! Tchau, mamãe! É, galera! Parece que essa motura terminou bem feliz até! Porque, na verdade, aquela namorada do Hulk era só um robô! E não era de verdade! E ela ia trollar ele! Eu espero que vocês tenham curtido! Até a próxima! Tchau!